E aí, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje aqui do YouTube dos Paulistinhas. E hoje a gente vai falar, sabe sobre o quê? Sobre a questão do calor, sobre a questão do verão para os pets. É uma época do ano muito, muito delicada. Então cabe a nós, tutores, fazer o quê? Cuidar dessas nossas fofuras para que eles não se desidratem, tá? Mas antes da gente começar, faz um favor. Se você não estiver inscrito no canal ainda, por favor, já se inscreve aqui no canal, tá? Já curte, já comenta, já encaminha, já maratona todos os vídeos que tem aqui. Sabe por quê? Que a gente produz todo esse conteúdo unicamente por um motivo. Para você. Para você que nos segue aqui no YouTube e para você que também não nos segue... Que também não nos segue, não, perdão. Que já nos segue ou ainda não nos segue, mas vai nos seguir aonde? No Instagram e no TikTok, tá? Então corre e segue a gente lá também. Bom, para a gente começar falando sobre o calor, né, Dindin? Vamos falar? Vamos falar? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Olha lá! Tá vivo, tá vivo. Então vamos falar sobre o verão, que é a época do ano mais quente, né? Então como eu estava dizendo, se é quente, ó, para a gente, imagina para eles que são cobertos de pelo. O calor que não é, não é verdade? Parece besteira, mas às vezes a gente se esquece disso. Mas a gente não pode se esquecer disso. Sabe por quê? Porque justamente no verão é quando o risco deles se desidratarem, é quando o risco deles passarem mal de calor é muito maior. Aí você vai falar assim, ah, mas como é que eu vou fazer? Eu não posso sair com eles na rua? Não, tudo tem dois pesos e duas medidas, não é verdade? O que você pode fazer e deve fazer como um tutor responsável? Porque a gente sabe, ó, que a vida deles é nossa responsabilidade, certo? Então vamos falar sobre o passeio, né? Quando você vai passear com o seu cãozinho no verão? De preferência, quando o sol não estiver apino. De preferência, quando estiver mais fresco. Ou seja, entre 10 e 2, 3 da tarde, por exemplo, é quando o sol, provavelmente se você mora numa cidade de muito calor, é quando o sol vai estar na sua maior potência. Ou seja, quando o sol vai estar, tipo, bombando. Por que que não é legal você passear com o seu pet no horário em que o sol estiver apino, no horário em que o sol estiver assim, tipo, com aquele calor 40 graus? Porque o chão, o asfalto, a calçada, tudo vai estar muito quente, né? Então imagina se você saísse na rua nesse horário. Você ia achar confortável? Não! Provavelmente os seus pés reclamariam, não é verdade? E, ó, a patinha deles também reclama, sabia? A patinha deles, essa almofadinha aqui, é super, super sensível. Então se você sai com eles em horários nos quais o sol está devidamente ali na sua maior força, você vai prejudicar a qualidade dos coxinhos, ó, das almofadinhas aqui, das patinhas deles, que vão ficar o quê? Como é que vão ficar, Dindin? Como vão ficar a paixão da mãe? Vão rachar. E patinhas rachadas, o que que acontece com elas? São portas de entrada pra vírus e bactérias, tá? Então por isso que a gente sempre fala, pra manter as patinhas, os coxinhos dos seus pés sempre o quê? Hidratados. Existem hidratantes específicos pra isso. Nós usamos, não, pera aí, Dindin, pera aí. Dindin, pera aí, vamos lá. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. É o seu canal, tem que ficar sentado. Outra dica importante no verão. Seu pet precisa beber bastante água. Por quê? No verão, que nem a gente, eles acabam suando mais, né? Então eles acabam transpirando mais. Ainda mais porque eles têm, ó, essa cobertura natural de pelos. Então, o que que acontece? Ah, mas meu pet não gosta de beber água. Ah, mas como é que eu vou fazer? Tem uma, digamos assim, um mecanismo muito, muito simples e muito bacana pra você estimular e facilitar o acesso à água pro seu pet. Que é o quê? Pegar vários potinhos de água e espalhar pela casa. Pois é. Ao invés de você deixar um potinho apenas no local, coloca na sala, coloca no quarto, coloca no jardim se você morar em casa ou na varanda se você morar em apartamento. Por quê? Aí o seu pet vai encontrar várias oportunidades pra fazer o quê? Pra beber água. Outra dica bem legal é o quê? Você fazer sorvetes, picolés pro seu pet. Sabe como é que você faz isso? Tem várias forminhas que você compra, né? De picolé mesmo. E aí você pode colocar o quê? Nessas forminhas e congelar. Você pode colocar água de coco natural, por exemplo, que é super saudável e faz um bem danado pro seu pet. Então você compra aquelas forminhas, aí você preenche o quê? De água de coco natural, nunca água de coco de caixinha, tá? Ou algum outro suco, por exemplo, de frutas, né? Que são permitidas pro seu pet. Vamos pegar a melancia. É uma fruta que o cachorro pode comer. Então você fizer um suquinho de melancia, congelar esse suquinho e depois fizer um picolé. Imagina que delícia! Ah, um outro ponto importante. Na questão de passeio, só pra gente fechar aqui, se você costuma passear, por exemplo, sei lá, uma hora com o seu pet por dia. Mesmo que não tenha sol, tá? E você for em horários, tipo, antes de 10 da manhã ou bem no fim da tarde, quando não tiver sol, mas a temperatura ainda estiver quente, porque a gente sabe que no verão muitas vezes, sei lá, chega 6, 7, 8 da noite ou o dia começa às 7 da manhã, já tá quase 30 graus. Não exagere nos passeios no tempo, ok? Porque uma hora, né, no outono, na primavera, no inverno, a temperatura tá de um jeito. No verão, a temperatura está de outro jeito. Então, assim, se você costuma passear uma hora no verão, se tiver quente, reduza o tempo desse passeio. Tem uma outra dica bacana pra você favorecer, pra você estimular a ingestão de líquido pelo seu pet. Você pegar, por exemplo, e fazer sopões, né? Então, você pode desfiar um franguinho, desfiar uma carne, usar um caldo de carne, né? Então, vamos supor, você cozinhou uma carne sem sal, sem nada, só cozinhou a carne pra dar, por exemplo, como petisco pra eles, pra treinar comando. Você pega aquela água na qual você cozinhou a carne e coloca e oferece pro seu pet, porque a água vai ter o quê? Um gostinho do quê? De carninha ou de frango, ou de legumes, o que você quiser. Claro que tudo cozido, sem sal e sem nada, né? Pet não pode cebola, pet não pode alho, não pode sal, vamos lembrar disso. Você oferece essa água, digamos assim, temperada pro seu pet. Tenha certeza que ele vai beber adoidado. Outra coisa, gelinho. Então, você pode fazer cubos de gelo, ao invés de botar o gelo normal na água, né? Com água só, você pode fazer cubos de gelo com frutas. Então, congelar ali suquinhos de melancia nas formas de gelo, que eu falei, pode ser tipo um picolé sorvete ou em formato de gelo. E aí você coloca esse gelo de frutas, por exemplo, na água pro seu pet, que também vai dar tipo um gostinho diferente, tá? Então, são algumas dicas caseiras, bem legais, pra você favorecer a hidratação do seu pet em tempos de calor. Na verdade, sempre, mas principalmente em tempos de calor. Lembrando que nas próximas duas semanas, sabe o que a gente vai falar aqui de novo? Sobre raças de cães. Há dois meses falamos, esse ano falamos umas quatro vezes aí sobre raças de cães. A gente tá tendo pedidos aí de novo pra que voltemos ao tema. Então, voltaremos, tá bom? Pra gente discorrer aí um pouquinho sobre as várias raças de cães, porque afinal, você pode ter uma raça em casa, seu amigo pode ter outra, você pode ter um cãozinho sem raça definida também, que também é uma raça, não é verdade? E é sobre isso que a gente quer falar aqui nas próximas duas semanas, tá? Fica ligado, então. Muito obrigada pelo prestígio, muito obrigada pela força e até semana que vem! Tchau, tchau!